Juristas de renome de todo mundo divulgaram hoje uma carta para pedir a liberdade do ex-presidente Lula. Destaque em respeitados jornais, como o francês Le Monde, o documento afirma que as revelações sobre Moro e os procuradores da Lava Jato mostram que Lula é um prisioneiro político e que o Supremo Tribunal Federal tem o dever de libertar Lula e anular sua condenação. Veja um trecho final da carta. A luta contra a corrupção é hoje um assunto essencial para todos os cidadãos do mundo, assim como a democracia e o Estado de Direito, mas no caso de Lula, ela foi usada para alimentar estratégias que o eliminassem do jogo político a fim de permitir que Bolsonaro chegasse ao poder e, em seguida, recompensasse Sérgio Moro, nomeando ministro da Justiça. Os signatários deste apelo ressaltam que os beneficiários desta conspiração demonstram apenas desprezo pelo interesse geral dos brasileiros, pelas liberdades públicas, pelos direitos dos povos indígenas e, além disso, pela democracia. O ex-presidente Lula disse que espera que finalmente a justiça seja feita. Em carta enviada ao ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, Lula disse que a justiça deve ser feita e que ele deverá ter um julgamento justo por um juiz imparcial para poder demonstrar com fatos que é inocente de tudo o que o acusam. Veja o final da carta. Tudo o que espero, caro amigo, é que a justiça finalmente seja feita. Tudo o que quero é ter direito a um julgamento justo por um juiz imparcial para poder demonstrar com fatos que sou inocente de tudo o que me acusaram. Quero ser julgado dentro do processo legal, com base em provas e não em convicções. Quero ser julgado pelas leis do meu país e não pelas manchetes dos jornais. A pergunta que faço todos os dias aqui onde estou é uma só. Por que tanto medo da verdade? A resposta não interessa apenas a mim, mas a todos que esperam por justiça. Quero me despedir dizendo até breve, meu amigo. Até o dia da verdade libertadora. Um grande abraço, do Lula. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.